Olá, o Sessão Cinema de hoje traz algumas dicas de filmes nacionais. Não perca! E o primeiro é o suspense Isolados, que conta a história de Lauro e Renata, que decidem se mudar para uma região mais afastada do Rio de Janeiro para descansar e reavivar a relação. Mas Lauro acaba descobrindo histórias de atos violentos na região e esconde tudo da esposa. Vamos acompanhar o trailer. Você não é médico da Renata. Cuidado com o que você vai fazer. Eu sei o que é melhor para a Renata. Nunca tive vez falado uma coisa dessas. Foi achada na mata. Onze anos. Ótimo. Eu fui a primeira. Pode acontecer alguma coisa. Aconteceu o quê? Você mesmo disse que não tem nada por aqui? Ou você está escondendo alguma coisa de mim? Você acha que eles podem vir aqui? Quem são eles? Eles estão aqui. Eles vão entrar. Renata! Não vamos parar. Daqui pra frente a coisa só pior. Ninguém vai fazer mal. Achei! Lá não se deixem de entrar. Pelo amor de Deus. Eu não quero. Eu não quero que eles saibam. Você fica impressionado. Eu falei que eu vou ser a Mercedes. Eu vou parar. A foda. Muita gente desenha a casa. Casa? É onde começam os traumas. O filme foi apresentado no 42º Festival de Gramado, em agosto de 2014, e traz alimentos hollywoodianos, especialmente estudados pelo diretor Thomas Portela. E o romance Boa Sorte mostra João, um adolescente que sofre de problemas comportamentais. Quando é diagnosticado com depressão, sua família o manda para uma clínica de reabilitação, onde encontra o Judite, paciente em estado terminal. Mesmo assim, ambos começam uma grande história de amor. Vamos ver. Você é o quê? Drogado, esquizofrênico? Drogado. Sorte. Qual a sua droga? Remédio para ansiedade. Eu já tomei de tudo. E agora? Agora eu vou morrer. Por quê? Precisa mais. Vocês já eram namorados? Tem alguém que te ama? Eu posso te amar. É? Tem outra coisa que eu também nunca falei pra ninguém. Você nunca atrasou? Pra mim, primeiro vem você. Depois mulher. Ainda bem que você já vai sair, né? Eu vou sair, eu quero ficar aqui. Você tá maluco? Se eu tô maluco, eu devo ficar, tá tudo certo. João, a única coisa que eu sei é que você prolongou o seu tempo aqui dentro. Ainda bem. Eu não consigo mais viver sem teu carinho Me pegue pelas mãos Me trago pra perto Me pegue pelo coração Fazendo só o que é certo Não deixe meu olhar Eu tô apaixonada. Não deixe meu olhar Não consigo mais viver Tem vários tipos de amor. Qual que você quer? O longa foi baseado no conto Frontal com Fanta de Jorge Furtado Também foi exibido no Paulinha Film Festival E no Festival do Rio de 2014 Não deixe de assistir E uma animação também criada no Brasil Uma História de Amor e Fúria Traz um homem com quase 600 anos Que acompanha toda a história do Brasil Desde a chegada dos portugueses Até a Guerra pela Água em 2096 Vamos assistir Você está entrando em uma das cidades mais seguras do mundo Bem-vindo ao Rio de Janeiro Viver sem conhecer o passado É andar no escuro Eu sei porque eu tô vivo há quase 600 anos Eu vi muita coisa Posso contar Ele é a Janaina Vai ser abatida Por um sorriso dela Sou capaz de enfrentar o exército inteiro Quando ele for Mesmo daqui a mil luz Janaina vai estar sempre com ele Tenho medo que o que eu sinto por você Possa te fazer mal Ninguém pode adivinhar o futuro Não é do passado que eu tenho medo Janaina Janaina Nós somos o movimento revolucionário da ação democrática Vamos atacar e comer nossos inimigos Eles estão passando Eles estão passando a superfície do teto Atira no mesmo quadrante Janaina Cada segundo ao seu lado É uma eternidade O diretor Luiz Bolonese Fez uma pesquisa cuidadosa Com os profissionais da área de história E antropologia Para colocar os períodos da história do Brasil Perfeitamente no filme Também participou da Premiere Brasil Mostra competitiva do Festival do Rio Vale a pena assistir E o programa de hoje fica por aqui Obrigada pela companhia E até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho